E aí, nego velho de Angola, tu veio para assinar, tu trouxe capoeira e calombé e algum. E o rei dos orixás, viva meu mestre, é hora, é hora, é galo cantor, Ê, viva Bahia, Ê, viva seu bimba, Ê, viva Pastinha, Ê, volta do mundo. É hora, é hora, é hora, é galo cantor, Ê, viva Bahia, Ê, viva meu mestre, Ê, viva seu bimba, Ê, viva Pastinha, Ê, volta do mundo. Lá no céu, vai quem merece, aqui na terra vale o que tem. Lá no céu, tem três canheirinhas, e lá no céu, há três estrelas. Um é chamado, um é chamado, de haver rei, o outro bimba, e Pastinha, Ê, viva meu mestre, E a hora, é hora, é hora, é hora, é galo cantor, Ê, viva Zumbi, é viva Verê. Ê, viva pastinha, Ê, viva seu bimba, Ê, volta do mundo.